Agora nós vamos falar de solidariedade. Você que contribuiu e fez doações para a tribuna do povo na gincana da maratona da solidariedade, começaram a ser entregues estas doações. Uma instituição da zona sul aqui de Joinville recebeu as doações. Veja. A instituição Amicidade, que fica no bairro Fátima, recebeu mais de 350 quilos de alimentos arrecadados na maratona da solidariedade. A campanha da NDTV contou com a parceria do Sindipetro. As doações foram entregues em 30 pontos da cidade, nos postos de combustíveis de toda a região. É muito importante ter esse engajamento dos postos junto com a ND e o Sindipetro, porque a gente vê, principalmente agora, nesse período de pandemia, o quanto as pessoas estão realmente precisando, o quanto tem família precisando disso tudo. Todos os alimentos entregues aqui foram doados para a equipe da tribuna do povo e estarão à disposição de 80 famílias que estão cadastradas na instituição. E aqui, o sistema de doações é um pouco diferente. Na Amicidade, existe o mercado solidário, que possui até uma moeda própria, os solidários. Cada alimento tem um valor e cada família recebe 80 solidários para usar quando o mercado abre. Então, elas vêm até o nosso local e escolhem o que elas precisam levar para casa. Todos os alimentos têm um valor, é um valor simbólico, oscila entre 1 a 10 solidários e elas podem escolher o que realmente necessitam em casa. Tem uma parte também que tem guloseimas, tem coisas diferentes, assim, que elas não têm muito acesso, mas elas estão livres para realmente escolher como se fosse um mercado normal, assim. E as doações chegam em boa hora. Alguns espaços nas prateleiras do mercado solidário estavam vazios. Aos poucos, os produtos vão sendo repostos, graças a quem contribuiu. Quando a gente acaba cada ação, a gente vê as prateleiras vazias, como está agora até um pouco, dá um sentimento de, ai meu Deus, será que vai dar certo no mês que vem? E quando vem, assim, e enche tudo de novo, é maravilhoso, assim, o coração fica quente, uma sensação de que, nossa, no mês que vem a gente vai continuar conseguindo atender elas. A solidariedade que passa de mão em mão. Graças a você que ajudou, centenas de pessoas terão a oportunidade de ter um fim de ano um pouco mais confortável. Em um ano com tantas dificuldades, em meio a uma pandemia. Mais uma vez, Joinville e região mostram o quanto se preocupam com quem mais precisa. Carinho e amor, distribuídos quilo a quilo, em forma de doações. Esperamos outras parcerias e que a gente possa continuar contribuindo, né, através dos postos e do sindicato, para que essas ações continuem e continuem ajudando mais e mais pessoas. Valeu, nosso muito obrigado a Sheila e paterno assessor de imprensa da Sindipetro e também a Thais Schatzmann, coordenadora do projeto Amicidade. Muito bem, muito bem, muito bem.